É chegada aquela hora em que todos se aproveitam do hype dos otakus para ganhar mais visualizações no YouTube com vídeos de seus animes favoritos. A chamada nos dias de hoje, véspera do lançamento. Estaria eu fazendo o mesmo, mas é claro que não. Vocês são criaturas especiais que compartilham do mesmo habitat e dividem as mesmas comidas. Capazes de fazer de tudo para manter sua preciosa reputação segura de qualquer intruso. Mas hey, sejam bem-vindos ao vídeo de teorias do anime de Persona 5. Eu sei, eu não sou ninguém para montar um vídeo de teorias de um anime que eu acho que vai ser ruim, mas hey, me dei uma chance para pelo menos falar o que eu quero e vocês podem até gostar do vídeo. Quem sabe? No meu último vídeo falando sobre o anime de Persona 5, eu disse que ele seria ruim. E por que eu disse isso? Bom, você vai ter que ver o vídeo para descobrir, mas de forma resumida, eu disse que o anime de Persona 5 seria ruim, pois assim como todos os outros animes de Persona, ele não está na mídia em que ele mais brilha, se tornando praticamente impossível de misturar todos os elementos que tornam o Persona 5 fantásticos em um anime de poucos episódios. Mas quantos episódios? Bem, nós iremos chegar lá. O objetivo principal desse vídeo é pensarmos o que será aproveitado no anime de Persona 5. Sim, pois é bem capaz de, como todos vocês já estão acostumados, a cortarem muitos eventos do jogo. E por que eu digo isso? Bom, eu farei minha aposta aqui e agora e dizer que, atenção spoiler alert, o Kamoshida será derrotado no segundo episódio. Isso pode ser algo difícil de se imaginar, já que para derrotar ele leva mais ou menos umas 10 horas no jogo, se você souber o que está fazendo. E não, eu não estou falando de você que pula todos os diálogos e chegou na boss fight com o Kamoshida em 4 horas. Mas minha aposta se baseia no fato de que o primeiro Blu-ray de Persona 5 contém apenas 2 dos primeiros episódios do anime. Com isso, se pensarmos bem, a I1 vai querer mostrar todo o potencial da sua nova série logo no primeiro produto que eles venderem, para não desapontar quem está dando a primeira chance à Persona através do anime. Sendo assim, digo que provavelmente a batalha contra o Kamoshida terá pelo menos seu início no segundo episódio. Até porque a exploração do castelo é o que mais toma tempo no jogo, com todas aquelas batalhas e puzzles, mas que no final, como já estamos acostumados dos animes e filmes anteriores de Persona, eles vão transformar a exploração na dungeon em poucas cenas e alguns segundos. Mas mesmo assim, o fato do Kamoshida já estar em sua forma de batalha no segundo episódio me assusta um pouco, justamente pois no início da história de Persona 5 é uma das minhas partes favoritas, com toda a imersão e principalmente a apresentação dos primeiros personagens Ryuji e Yen. Pode provar que eu estou errado quanto a minha aposta... Bom, a única coisa que eu consegui pensar foi o fato de que não só o primeiro, mas todos os volumes do Blu-ray do anime de Persona 5 irão, em teoria, conter apenas dois episódios. Porém, não descartam o meu comentário sobre a A1 querer dar o melhor do seu produto logo no primeiro volume. Agora, já que estamos falando nos volumes do Blu-ray, saibam que teremos, sem sombra de dúvida, de 24 a 26 episódios de Persona 5. Não pelo My Anime List, que é todo torto quando vai prever o número de episódios, mas pela confirmação de que haverão 12 volumes do Blu-ray e considerando que cada um irá conter apenas dois episódios. Como a informação de que haverão só dois episódios por volume não é concreta, a única coisa concreta é que o primeiro volume terá só dois episódios, eu me dou o benefício da minha querida margem de erro e coloco de 24 a 26 episódios. Ok, eu acho que sobre isso tudo, eu já falei tudo o que eu precisava. Será que eu estou me esquecendo de mais alguma coisa? Ó, talvez a história seja um pouquinho mais ruxada pelo fato de... Episódio Fanservice no Havaí! Agora, considerando que todos os personagens já tiveram suas key e imagens reveladas, acho que é seguro dizer que a A1 vai cagar pra introdução de todos, com exceção de Ryuji, Anne e Futaba. Digo isso, pois o Ryuji e a Anne são, abre aspas, os personagens principais da equipe aos quais introduzem o resto da história, fecha aspas. E a Futaba, pois ela tem o seu próprio palace e será difícil passar batido nessa parte do anime. Já os outros... São muitos personagens para 24 episódios cobrirem a história por trás de todos eles e ainda manter o ritmo do plot principal. Persona 5 tá com uma animação fantástica e com um traço bem característico que parece que vai até ser legal de se assistir. O que continua me preocupando é o decorrer ruxado que essa história parece que vai tomar. Mas enfim, quem sou eu, além de um pobre youtuber que tem uma série completamente dublada e legendária de Persona 5 com um serviço de transformação dessa foto de perfil para o estilo de Persona 5 é apenas enviando um e-mail para p5.reitels.com, não é mesmo? Uff, esse vídeo tirou meu ar, mas eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no meu canal para mais vídeos de Persona 5, além de acompanhar minha série completamente legendada e dublada em português de Persona 5. Assistir aos vídeos extras também de Persona 5 e fiquem ansiosos pelo anime mais aguardado da temporada Boku no Hero Academia!